Muito bem, estamos com dois toques, com a imagem de Marina Teles nesta segunda-feira. Segunda-feira, professor, olha, o Grêmio Futebol Porto Alegrense é o ano dele, né? Que uma chegada a gol e um gol. É verdade, o Grêmio teve uma oportunidade, fez o gol, não somente fez o gol, como não sofreu, né? Olha, o Luiz Fabiano perdeu algumas oportunidades, oportunidades na cara do gol, bola mascada, saía no meio do gol, nas mãos do goleiro Dido, que não fez nenhuma grande defesa, justamente pela inaptidão dos atacantes do São Paulo. Agora, é a fase, a fase está boa, tem que fazer o que diz o Renato, né? O importante é vencer, não interessa se chutar uma bola no gol. Tem que aproveitar o momento, porque senão as coisas começam a complicar mais tarde. Mas é o Grêmio, o Grêmio esse que com essa vitória passa para o segundo lugar, mas o mais importante é que ele, não que chegue perto do primeiro lugar, que é o Cruzeiro, que no meu entendimento praticamente está definido, mas ele distancia daqueles que poderiam causar algum tipo de problema para ficar no G4. O G4, principalmente ficar no G3, né? Sim. Que o quarto colocado entra na pele de Libertadores. Sim, é, Libertadores. Situação do Inter, tomou um gol cedo, mais uma vez, empatou o jogo, depois no segundo tempo, tomou o gol do Cruzeiro e morreu em campo. O Internacional é um caso a ser estudado, né? O Internacional começou um ano bem, time bem formatado, bem compactado, teve problemas, passou por problemas, algumas convocações que realmente fizeram com que o Dunga não tivesse um trabalho melhor. Mas o diferencial do time internacional, do Andes, é que o time internacional não está acreditando, jogadores não estão acreditando, né? E já entra com aquela coisa na cabeça, vamos tomar o gol no início do jogo. E vem acontecendo isso sistematicamente de bola parada. Quer dizer, é a falta de atenção no início do jogo. Não acredito, até porque são jogadores experientes, o treinador deve colocar isso a eles, mas vem acontecendo. E depois você correr atrás durante muito tempo, é difícil, é complicado. Até porque a equipe do Internacional não tem essa estabilidade, porque não vem conseguindo bons resultados. Acho que agora o Internacional tem que começar a pensar, primeiro, fazer com que prepare um time para o ano que vem. E começar a trabalhar para a Copa do Brasil, que é onde o Internacional pode chegar no Libertadores. Hoje o Juventude joga pela Copa Oriente São Vítor, quando o São José de Porto Alegre tem que vencer por dois gols de diferença. E o Caxias está classificado para a Série C, para a fase segunda da Série C, a quatro jogos da Série B de 2014, venceu 2x1 Vila Nova. Tá certo, bicho? Acesse o portal leu.v.com.br, dentro dele a TV Oi.